A violência é que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero mais O mundo sem violência que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero mais O mundo sem violência que a violência é demais A esse povo, muito obrigado Para dar conta do recado Te chamar eu bem de novo Goiêia povo Você que a fez no mundo sem violência Que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo tem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo tem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo tem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo tem violência, que a violência é demais Eu vou embora, tô avançado, já cantei banho pesado, mas já chegou minha hora Vou dar um para, eu vou pra trás, o mundo sem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero é paz, o mundo sem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência, que a violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Oh meu Brasil, eu quero paz, o mundo sem violência é demais Música 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 Música